Agradecer a Mamãe Sarada por tornar meu sonho realidade, por me mostrar que eu consigo tirar 15 minutos do meu dia para poder cuidar de mim, porque antigamente nem isso eu tinha. Eu me anulei completamente, só cuidava dos filhos, do meu marido, da minha casa e eu ficando sempre para depois. E com isso, estava me alimentando super mal, não cuidava nada de mim. Não tinha nem coragem de me olhar no espelho, tinha vergonha de levar meu filho na escola, de sair com meu marido e com meus filhos. Não tinha nem roupa que coubesse em mim, tinha que ficar usando as roupas de grávida ainda. Mas o programa Mamãe Sarada me mostrou que eu posso fazer diferente, que eu consigo tirar 15 minutos para poder me cuidar. E com isso eu me tornei uma nova mulher. Hoje eu me amo, estou me amando, me olho no espelho com prazer, saio com meus filhos e com meu marido com prazer, com toda a felicidade do mundo. Tenho mais disposição para brincar com as crianças, mais pique para sair à noite com o maridão. Eu sou uma nova mulher e estou muito feliz. Obrigada, Mamãe Sarada. Com isso tudo, eu perdi 10 quilos em 60 dias. Gente, isso é possível. E 12 centímetros de barriga. Eu estou muito feliz. Vocês não têm noção? Obrigada, Mamãe Sarada. E aí E aí E aí E aí E aí